Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fica Dica, o programa que vai te ajudar a conquistar a sua vaga no serviço público. E hoje trazemos um tema essencial para o seu sucesso no mundo dos concursos. Eu vou te dar 5 dicas fundamentais para o dia da prova. Então fica com a gente até o final e não perca nenhuma informação. A primeira dica para um dia de prova tranquilo é revise o que puder, mas sem exagero. Se você seguiu seu cronograma de estudos e se preparou com antecedência, esse é o momento de repassar as informações mais importantes e reforçar os pontos que ainda geram dúvidas, mas sem a pretensão de tentar aprender algo novo nos próximos 45 minutos do segundo tempo, né? Não dá. A segunda dica é cuidar da alimentação. Na véspera do dia da prova, evite alimentos pesados e de difícil digestão. Dê preferência a refeições leves, ricas em nutrientes e que você já está acostumado a comer. Assim você mantém a energia necessária para poder enfrentar os desafios. O descanso é crucial para o bom desempenho cognitivo e emocional no dia da sua prova. Procure dormir cedo, evitando o uso de eletrônicos antes de deitar e criando um ambiente tranquilo e confortável no seu quarto. No dia anterior à prova, separe todos os documentos necessários, como RG, comprovante de inscrição e caneta azul ou preta de corpo transparente. Isso evita preocupações e atrasos na hora da sua avaliação. Por fim, mas não menos importante, a quinta dica é acreditar em si mesmo. Mantenha pensamentos positivos e confie na sua preparação. A autoconfiança é um combustível poderoso para poder superar todos os desafios. E aí, gostou das dicas? Espero que sim. Colocando essas orientações em prática, você estará mais preparado para poder enfrentar o dia da prova com tranquilidade e segurança. Lembrando que na Degrau Cultural temos um time de professores especializados e materiais completos para poder te ajudar a alcançar a tão sonhada vaga no concurso público. Então não perca tempo e acessa o nosso site para poder obter mais informações. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal também e compartilhe com os amigos que estão se preparando para concursos. E não se esqueça de ativar o sininho para poder receber todas as atualizações. Obrigada por nos acompanhar. Nos vemos no próximo Fica a Dica. Até lá, bons estudos e sucesso na sua jornada rumo à aprovação. E aí, vamos lá.